Foi a Via Sacra que também aconteceu na Catedral Basílica de Nossa Senhora. Então agora nós vamos assistir a essa sexta-feira que todo mundo aproveitou o feriado para acompanhar aí a celebração Nossa Ebispa da Paraíba, Dom D'Alto. Vamos assistir. Na sexta-feira da Paixão, a igreja recorda a morte de Jesus Cristo. É o único dia no qual não se celebra a missa. O cristão mantém o silêncio interior, aliado ao jejum e à abstinência da carne. Sexta-feira da Paixão é sexta-feira da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se oferece por nós na cruz, derrama Seu sangue para nos purificar, para nos salvar. O ponto alto da sexta-feira santa é a celebração das três horas da tarde, horário em que Jesus foi morto. O momento religioso é composto por três partes. liturgia da palavra, como muitos ficaram basmados ao velo, adoração da cruz, e comunhão eucarística. Quando a celebração chega ao fim, aqui na Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, a comunidade católica sai em procissão até a Praça dos Três Poderes e, em seguida, retorna aqui para a Catedral. Desde criança que a gente caminha, meus pais sempre foram católicos, já faleceram. Mas sempre foram católicos. Dona Maria, e a senhora faz questão de continuar essa tradição? Faz, sim. Aos 84 anos de idade, esta cristã diz que ainda vai tentar dar alguns passos para também acompanhar a procissão. Só o comecinho, só veio o povo sair e ficar esperando a chegada. Muito bem, agora sim acertamos aí a celebração com o Dom Delson Arcebispo da Paraná.